Música Paciente na bebê baixa e o hospital nacional, toba de ti e corredor. Tua observação, GMN e o hospital nacional Guidovala dares, paciente na bebê baixa e o hospital referê, balão toba de ti e corredor, tamba espaço latona. Cada sala e o hospital nacional acumula de paciente na inen, tamba ne, banheira paciente barra clio, obrigado médico siratau de ti e corredor, ne be emagalo movimento pa mai, hude afeta pa paciente a tu descansa hudeac. O problema ne, GMN e tenta tohalo entrevista o diretor executivo do hospital nacional Guidovala dares, mai belai a resposta húsi diretor anerasic. Além de, GMN-mos tenta tohalo entrevista o equipe integrado, ne be Ministra Saúde, ele dos Reis Amaral, decidiona atufou a informação ba jornalista Sira, mai be porta-voz Vidal Lopes, sempre ia razão, preocupa o serviço Seluc. O equipe ne be governante ne cria dificulta lutar, jornalista Sira atu reta na informação, rúsi fontes importante Seluc, tamba tacadalam ba diretivo executivo do hospital nacional atufou a informação, no mós carbo se fia Sira e a facilidade de saúde atufou dados rúma ba jornalista Sira. Selina Lopes, Dilma Sugeti, GMN.